Boa tarde e noite para o pessoal do Mar, com o no esporte. Final de tarde em São Joaquim, poucas nuvens, céu azul, sol começando a se esconder. Nesse horário aqui, 5 horas da tarde, nós estamos com 11 graus e 8 décimos. E a tendência é que a gente tenha a queda boa da temperatura. Em Florianópolis, a tendência é que a gente tenha condições de tempo bom, como você pode ver aqui na imagem do radar, a nebulosidade está começando a diminuir aqui na região sul, o vento é de sul, a frente fria está aqui no oceano, e a tendência é que a gente tenha o quê? A diminuição da temperatura. Hoje na capital ficou entre 24 e 26 graus a máxima, no estado tivemos 28,5 em Garuva e 0,6 em Bom Jardim. Agora à noite, aqui no final da noite, em São Joaquim, já é capaz de estar marcando entre 2 e 4 graus, até menos, ali pelas 9, 10 horas da noite para frente. Na capital, já está agora nesse finalzinho de tarde com 18, 19 graus, sensação de frio, e vai aumentando o frio. Amanhã, que é terça-feira, tempo bom em toda a região, todo o estado, frio de manhã, vocês podem ficar entre 10 e 8 graus, até um pouco menos. Aqui na serra, em torno, abaixo de zero, talvez entre 1 e 4 graus negativo, até 5, não dá para descartar. Toda essa região aqui da serra, essa faixa aqui do centro, aqui os campos de Palmas, toda essa faixa aqui de Santa Catarina poderá ter temperaturas perto ou abaixo de zero no amanhecer dessa terça, quarta e quinta. Na capital também vai fazer frio na quarta e quinta-feira, abaixo de 10 graus e abaixo de zero aqui. O vento é sul, deixa o mar agitado e quem sabe poderemos ter alguma ocorrência de tainha entre essa terça e fim, ao longo da semana. A próxima chuva, provavelmente, ali por sexta-feira. Um bom frio para a gente, voltamos amanhã. Ronaldo Coutinho, da Climaterra, para o Marco no Esporte.